Meu Jesus maravilhoso és Minha inspiração a prosseguir Mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para Ti Pois sei que Tu tens o melhor pra mim Há um segredo no Teu coração Ó, dai-me forças pra continuar Guardando a promessa em oração Firme, ó Deus, está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que eu posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois os que choram ao pé da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça em luz Teu grande amor não cessa Eterno não tem fim Quão grande és Tu, Senhor Quão grande és pra mim Tua graça é o meu refúgio Descanso no Teu poder Maravilhoso és Maravilhoso és pra mim Firme, ó Deus, está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que eu posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora ao pé da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça em luz Misericórdia, graça em luz Misericórdia, graça em luz Misericórdia, graça em luz Legenda Adriana Zanotto